O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles veem a vós vestido com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de urxigas, assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, portanto pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cante com força, vai. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Interessante no Antigo Testamento, com frequência, os profetas vão denunciar os falsos profetas. Temos aquele caso interessante de Elias, que precisa enfrentar 450 profetas de Baal. Mas Jeremias também, na sua profecia, no capítulo 23, nos versículos de 9 a 40, ele vai denunciar a impiedade dos falsos profetas. Que profetizava por Baal, um falso deus. E com isso, os falsos profetas faziam o povo errar. Enganavam o povo com as várias fantasias. Vê se não é diferente, se não é igual aos tempos que vivemos. Fantasias que não viam da boca de Deus. Um certo ilusionismo. Um Deus que faz as coisas assim de uma forma muito mágica. Cuidado com os falsos profetas. É a exortação de Jesus para aquela época e para o nosso tempo. O próprio Senhor vai falar pela boca do profeta em Jeremias. Eu não enviei esses profetas. Não fui eu que enviei a eles. Eles foram, mas não fui eu que enviei. Não lhes falei a eles para profetizarem. Eles estão profetizando sem a minha ordem. Eles desencaminham o meu povo. Eram as queixas dita pela boca do profeta Jeremias. Com mentiras. E a igreja ao longo desses anos ela vem lutando também. Com essas realidades que de quando em quando se apresentam. E que nós chamamos de falsos profetas. E uma das expressões mais claras da falsa profecia. Sempre se levantou na igreja através de um grupo de pessoas. Que a igreja chama de hereges. Que esparramavam as suas heresias. E esse foi o grande combate. Ao longo da história da igreja. Nesses dois mil anos de existência do cristianismo. De combater a esses hereges. Paulo apóstolo vai chamá-los de superapóstolos. Por exemplo. Desencaminhava o povo. Apresentando realidades contrárias. Aquilo que foi apresentado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer a comunidade de Corinto. Da mesma forma que Eva foi enganada. Cuidado com esses superapóstolos. Falsos profetas. Que nós não estamos isentos de suas profecias. Ou falsas profecias. Padre. Como é que eu vou saber. Quando o profeta ele é verdadeiro. E quando o profeta ele é falso. Como é que eu consigo distinguir. O falso profeta. Do verdadeiro profeta. Jesus revelou para nós. Uma palavrinha somente. Pelos seus. Alguns falaram. Pode falar sem vergonha. Pelos seus. Frutos. É por aí que eu distingo. O verdadeiro profeta do falso profeta. Quais são os frutos. Do verdadeiro profeta. Quando eu o conheço. O que que esse homem de Deus. Que fala em nome de Deus. Fala das coisas de Deus. O que que ele semeia no coração dos crentes. Fé. Esperança. Caridade. Paz. Amor. Compreensão. E como é que eu reconheço o falso profeta. Com a sua pregação. E com o seu comportamento. O que que o falso profeta. Produz como fruto. O que que ele semeia. Ódio. Divisão. Ressentimento. Orgulho. Sensualidade. Tudo isso provém do falso profeta. O falso profeta. E aí amados. Qual é o fruto por excelência do falso profeta. Afastar. De Deus. O povo. O povo. De Deus. Esse é o falso profeta. E olha. Desculpa falar de uma forma tão direta para vocês. Principalmente para a juventude. Eles estão muito presentes hoje. Nas redes sociais. Existem inúmeros falsos profetas. Falando falsas profecias. Gerando divisão. Discordância. E olha. Como o apóstolo Paulo. Chamou atenção. Para a comunidade de Corinto. Porque. Eram pessoas. Que estavam. Dentro da comunidade. Começaram a semear. Discordância. Daquilo que foi pregado. Pelo apóstolo Paulo. Nós não estamos. Vivendo longe. Dos falsos profetas. Quando você escutar alguém. Em nome. Da sua fé. Particular. Detonando. Uma linguagem bem jovial. Nosso querido Papa Francisco. Fique atento. Pode ser padre. Pode ser bispo. Pode ser freira. Pode ser leigo. Pode ser eu. Fique atento. Por que padre? Porque ele está gerando. Divisão. Discórdia. Ele está gerando confusão. Na cabeça dos fiéis. E esses tempos que nós temos vivido. São inúmeros. Os falsos profetas. E as falsas profecias. Nós precisamos ficar com. A verdade. A verdade da igreja. A verdade de Deus. Através da palavra. A verdade da igreja. Através do magistério. Precisamos manter a fidelidade. E não abrir mão. Como é que eu vou saber. Se o Papa Francisco. Ele é falso. Ou ele é verdadeiro. Porque alguns acham. Que o Papa Francisco. É o falso Papa. Já ouviram isso por aí? É um falso Papa. Olha para os frutos do Papa Francisco. E aí você vai entender. Se ele é um verdadeiro Papa. Ou um falso Papa. Olha que frutos extraordinários. Esse homem tem produzido para a igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora. Os que falam mal. O que eles têm produzido? Maus frutos. Fiquemos com a verdade irmãos. Fiquemos com a igreja. O tempo em que nós estamos vivendo. Exige fidelidade do Padre. E fidelidade de você. A toda prova. Eu quero encerrando dizendo. Um dos frutos que nós precisamos cultivar dentro de nós. É o fruto produzido pelo nosso pai na fé. Abrão. Um homem que acreditou. Um homem que confiou. Um homem que teve fé. Um homem que não tinha filhos. E Deus chama para fora. Manda ele olhar para o céu. Contempla. Consegue contar. Claro que não. Assim será a tua descendência. Abrão. Olha para o mar. Olha para a areia da praia do mar. Consegue contar os grãos de areia? Não. Assim será a sua descendência. Um homem casado com uma mulher chamada Sarai. Até então Sarai. Abrão e Sarai. Ambos. Ela estéreo. Eles não tinham filho. Ele porque não tinha filho. Achava que ele e Zé. Seria herdeiro. E Deus diz. Não. O herdeiro. Nascerá de Sarai. E Abraão. Abraão acreditou. Na promessa. O tempo em que nós estamos vivendo. Exige que nós acreditemos na promessa. E que nós nos fixemos nas promessas de Deus. Promessa de felicidade. E não de felicidade. De vida em abundância. E não de vida vivida de qualquer jeito. Não. Vida em abundância. Mas nós permanecemos fiéis. Desculpa. Vou repetir mais uma vez. A desgraça. Não. Entrará. Em tua. Casa. Se você. Permanecer. Fiel. As promessas. O vírus vai passar do teu lado direito. Do teu lado esquerdo. E você não será atingido. Se você. Permanecer. Fiel. O tempo exige de nós. Fidelidade. E não abrir mão das nossas. Da fidelidade. Quero inventar. Ah. Coloca perto da televisão. Um pãozinho. Um pouquinho de suco. Porque na hora que o padre consagrar. Vira. Jesus. Vira. Corpo de Cristo. Não vira não. O que. Acontece. Só acontece no altar do sacrifício. Que está aqui. No seio do santuário. No centro do santuário. Não acredita nessas falsas mentiras. Por aí. O que acontece. Aqui. Salva. O que acontece. Colocado perto da televisão. Não salva. É engano. Você não está comungando do corpo de Jesus. Você não está bebendo do sangue de Jesus. É mentira. Ah. Vou colocar aqui perto. Na hora que o padre consagrar. Porque agora as minhas missas. São todas online. Padre. Aí eu coloco lá perto. E como. Como se fosse. Realmente. É como se fosse. Porque aqui na verdade é. Cuidado com as falsas profecias. Com os enganos. E enganos que podem. Nascer. Até de homens. Da igreja. Ensinando. Errado. Aquilo que a igreja nunca ensinou. Errado. Permanecemos com a verdade. Cuidado. Pelo fruto. É que se conhece. A árvore. Fica de pé um instantezinho. Levanta seus braços para o Senhor. E deixa o Senhor dos altos céus olhar para você. Chama a atenção do Senhor. Como eu dizia na adoração. Antes da missa. Sobre você hoje aqui no santuário. Deixa o Senhor te enxergar. Deixa o Senhor te admirar. Deixa o Senhor se compadecer. Com o olhar dele de você. Volta o teu olhar para o Senhor. Porque o Senhor quer. Voltar o olhar dele para você. Se Cristo me libertar. Peça. Verdadeiramente. Livre serei. Suplica a Ele. Liberta-me. Liberta-me. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Liberta-me. Liberta-me. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salva-me. Salva-me, Senhor Jesus. E repita, compadre. Senhor. Senhor. Eu creio. Eu creio. Na salvação. Na salvação. Que brotará do altar. Que brotará do altar. E que nessa noite. Que nessa noite. Entrando na minha vida. Entrando na minha vida. Vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. O que eu estou cantando. O que eu estou cantando. Libertação. Libertação. Cura. Cura. E salvação. E salvação. Eu creio. Eu creio. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém.